É super, é super, o Bonanza é super Tem tudo que eu quero, qualidade, economia Feijão carioca, quicaldo, 3,49 Leite silva integral, 1,95 Macarrão espaguete favorita, 99 centavos Cerveja proibida, long neck, 1,45 Beba com moderação Ninguém discute, isso é um fato O Bonanza é mais barato É super, é super, o Bonanza é mais barato É super, é super, o Bonanza é mais barato É super, o Bonanza é mais barato